Mais um dia se levanta Na jamaca brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Eles descem dos guetos logo cedo Se concentram nas praças e ruas do centro Lavando, vigiando carros, vendendo jornais Construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais São menores, maiores brasileiros São os dreads verdadeiros do Maranhão Regueiros, guerreiros Pra verdadeiros Regueiros, guerreiros É galera, vamos sair aqui pra passear um pouquinho Porque a zoada tá muito grande, eu sei que é carnaval Mas Nós vamos ter que sair Porque aqui na pousada onde nós estamos Tá um pouco complicado Sim, e aí É, não tô conseguindo ficar Não tem outro posto não Não tem outro posto não Então, bota a rota lá por coisa, porque aí a gente bota um dinheiro. Então, bota a rota lá por aí. Então, bota a rota lá por coisa, porque aí a gente bota um dinheiro. Então, bota a rota lá por coisa, porque aí a gente bota um dinheiro. Eu acho que é isso. Puxa, é que a gente não... 4,57 aqui. Vai lá pro shopping. Continuem por 800 metros. Puxa, é que tem que desvirar esse vídeo. Galera, estamos passando aqui a noite. Chegamos agora há pouco aqui em Fortaleza. Mas estamos numa pousada horrível. Eu não recomendo tal de delícias não sei de quantas aqui perto da Praia de Irassema. É bem pertinho da Praia de Irassema, próximo do centro, mas é uma zoada insuportável. A dona da pousada briga o tempo todo com, sei lá com quem, mas com Deus e o mundo lá. Ela não tem muito amor à vida dela, eu acho. Ela deve ser desgostosa demais. Então, é muito complicado. Tá complicado. Amanhã de manhã, se começar a continuar com essa zoada, eu vou ter que trocar. Nós vamos procurar outra pousada. Nós já antecipamos um valor. Só vamos pagar o restante. E a mulher aqui atrás quase foi atropelada, só porque ela está atravessando forma. Vai virar aqui, é, comandante. É, tem que virar, porque é obrigatório. Só tem essa mão pra lá. Nem me dá uma filanera que eu botei bem. Já vi tanto risquinho, é isso aí. E é daqui de dentro mesmo. Os risquinhos aqui dão... Então, nós estamos... Tivemos que sair com uma certa urgência lá da pousada, que está uma zoada muito grande. Ainda tem um pessoal escutando uma música lá chata. Carnaval, pra eles, é funk. Então... Eu nunca... Esse povo tem mania de dizer que carnaval é... Música funk é de carnaval. Tem um monte de gente aqui fantasiado, indo aqui pra Praia de Irassema aqui. Hoje não. Hoje não, nós vamos procurar uma coisa mais light. Então, vamos ali dar uma voltinha ali no shopping. Lá no Iguatemi. Então, nós vamos dar uma voltinha por lá. É isso mesmo? É. Vira ali, o Xambu flex. Mas, é pra jogar pra lá. Acho que era pra ver. Ela está com a nossa, já. Pois é. Vamos ver se ela mora no... Porque ela está... É, né? Em 50 metros, vire à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa. Continue por um quilômetro e meio. O que foi? Não sei. Tem algum tipo de assalto, alguma coisa. Porque só não sei que está... Ah, eu acho que eu vou passar pra lá. O sal está muito. O sal está muito. Não, o policial só fez descer da moto mesmo. Com aquela arma todinha na mão, pra quê? Isso é. E o ônibus aqui quase bate na gente aqui. Palhaçada. O que é? Infelizmente, aqui... Tinha me avisado que o ônibus aqui não respeita... Eles não respeitam muito... Lei de trânsito não, ó. Ah, mas eles estão junto com os policiais, né? É, está escoltado. Não, volta a gente bota a gasolina, né? Vai, amor. Olha o Habib escuro. Deus me livre. Olha aí, ó. Ônibus, eles são muito irresponsáveis. Meu Deus do céu. E ele está no alerta, mas aí não diz... Que empresa é essa? Fortaleza. Olha o susto que a gente passou agora. Eu vou deixar ele embora. Porque nós estamos na cidade dele. E a outra... Ah, são tantos os ônibus com o alerta ligado. Eles são em greve, caralho. A via linha dele, ela tinha que estar vindo assim. Pois é. Olha o Itaú. Estão sendo aqui escoltados, aqui. Não, mas tem outro ali também que está no alerta. Deixa ele ir para lá, deixa ele ir embora. Estão na cidade deles. Não posso mandar ele se... Fufu, não. É que o povo é... É que o povo é... O povo é suave e para lá, né? O povo é suave e a direita na Avenida Antônio Justa. É como se fosse... Há um radar de velocidade à frente. Espera aí, mas... A gente vai para lá... Não é nem curva, amor. É direto. É. É direto. É como se fosse assim. Não tem que ir assim. É porque pode ir tanto para lá como direto. Aí eu não sei. Mas eu não sei. Eu estou indo aqui. Ó, é direto. Em 600 metros, vire à direita na rua Freiman Sueto. Ó, o Pão de Açúcar. Você estava perguntando. Estranho, ninguém vindo para cá, assim. Os ônibus só... Está vindo... É a Avenida aqui. É para a esquerda. É para a direita, é? Então tem que pegar a mão de lá. É para a direita. Mas não é aqui. É na outra. Mesmo já tendo andado por aqui, em Fortaleza, a gente demora um pouquinho para voltar, né? Então a gente esquece. Aí tem dia que aqui está mão dupla. Tem dia que aqui está já mão única. É igual a Nazaré de Belém. Às vezes está mão única. Às vezes aí já de repente já está em mão dupla de novo. É isso. É isso. É. É que mudou de nome lá, não é mais Iguatemi. Porque os Iguatemi estavam mudando de novo. Mas você vai continuar por um quilômetro. É galera, hoje já tivemos emoções demais, já. Buraco. Aonde eu pensei que aqui no Ceará não íamos achar buraco. Mas tem buraco demais. Tem mais do que lá nas estradas do Maranhão. Bicho na pista, fez uma coisa. Hum? Bicho na pista, fez uma coisa. Fiquei espaço. Aí tem muito, 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 muito buraco. Então, nós tivemos, assim, alguns problemas na estrada. A obra é finada, que isso daí vai passar direto. Nós demoramos, não perdemos tanto tempo, mas chegamos uma hora só de atraso, devido a, até nós termos parado para comer. E aí, chegamos cinco horas, não foi, então? Não, não tem que fazer uma hora de viagem. É uma relinha, assim? Cinco horas, hein? Aí, eu vim lá para cá, foi. É uma faixa de, cinco, sete horas. Chegamos cinco horas da manhã. Pois é. Chegamos quatro horas da tarde. Doze horas de viagem. Doze horas? Então, umas doze horas de viagem programada. Mas aqui também nós erramos bastante, né? Uh! A gente errou, assim, mas... Chegamos em frente, não tem que voltar. Voltamos, amor. Aquela volta todinha que nós voltamos para a camocinha, era a volta que nós íamos dar, entrar ali no camocinha e sair lá na frente. Uh! 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 O que eu estou falando é do WhatsApp Eu tenho um amigo que é muito desastrado Caio da sua moto, fico todo ralado Vou tirar a pó do dedo e vou duplicar Espero que não tenha estou com o WhatsApp Pois é galera, estou indo aqui para Ibotemi Primeira noite aqui em Fortaleza Matando saudade Vire à esquerda na rua Frederico Borges Vire à esquerda na rua Frederico Borges E depois use qualquer faixa para virar à esquerda E acessar a avenida Santos do Bom Mas não pode virar para lá e não pode virar Viu como mudou? Não pode virar para lá Não pode mudar a faixa lá É isso Use qualquer faixa para virar à esquerda E acessar a avenida Santos do Bom Em 600 metros, vire à direita na rua Vão Detalho Oca Aqui ia ser o túnel do metrô Aí como não saiu o metrô Quer dizer, ah vamos andar de metrô Só que só tem um trechozinho do metrô Isso aqui ia ser o túnel do metrô Só que não deu certo Aí fizeram essa... Vire à esquerda na rua Vão Detalho Motor Vire à esquerda na rua Vão Detalho Motor Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Padre Antônio Tomás 400 metros, então são aproximadamente 4 cantos São 4 cantos Olha o tamanho do pare bem no meio da rua Eles botam Porque senão o povo não para Olha Olha o Parque do Cocô Está bem aí Já está bem aí O Parque do Cocô Bem aqui na frente Sim, está 4 minutos Dá quanto será? Luba Aqui Não aceito cartão Não aceito cartão Não aceito cartão Não aceito cartão Ah, o Parque do Cocô Vire à esquerda na Avenida Padre Antônio Tomás Olha o copó aí É bem progresso Vire à direita na rua Ligiamonte Ah, é porque tem que dar a volta pra entrar, pra sair lá Aqui é a aldeota, mano Não, aldeota, é aldeota, pra bicua lá pra baixo Como é que é aí? Sobe, é? Hum, a gente tá dando a volta todinha Aqui a gente já tá indo pro papicô Estamos indo aqui pro papicô É, vai dobrar pra direita, né? Vai só me dizendo assim, vai dobrar pra direita Pra mim ir logo pegando a direita aqui Vai dobrar pra esquerda? Entendeu? Pra mim não ficar tendo que tá toda hora olhando Eu vou dar um jeito de botar bem ali, assim ó Botar duas ligas assim, uma liga do lado do outro pra ficar em pé Dá certinho ali, porque engata bem aqui ó É pra não sacar pra frente Não, o cara foi embora e eu pensei que tivesse aberto É porque ele conhece? Então ele sabe que aqui não tem radar nesse daqui Só no lado da frente Vamos fazer essa volta porque a gente tá rodando aqui pela cidade à noite Vendo o movimento Ó, antigamente vinha de lá pra cá, ó Agora não vem mais Você vai ver onde esse cara tá rodando aí Promoção, ó 4,56 Aqui é onde vai estar na universidade Continuem por um quilômetro Parque estadual do cocô Aí tem que ir lá na frente pra dar Pra fazer a volta pra entrar Porque igual tem minha do outro lado lá Vamos lá, aqui tem um ponto de coca Ah, aqui tem um ponto de coca Bom, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Em 300 metros chegaremos ao destino. Chegamos. Aonde? Acho que é isso ali, olha. Olha aqui, olha. Como é que é? Não. Clero Merlin. Será que é o antigo? Por isso que eu te falei, olha. Não sei. E o Atenir? Sim. Parece que não tem mais nenhum. Vamos lá ver. Parabéns nesse posto ali para pedir informação. Porque o bicho trouxe para lá, né? Pois é. Não existe mais. Não sei. Mas onde é o Pesco? O que é o Alelo? Não existe mais. Olha, quer ser? É, amigo. Aonde? Para onde é que a gente vai para o Guatemi? Por aqui? Estou vendo na frente. O terceiro posto tem entrada. Aqui vocês recebem esse cartão Alelo Aquele verdinho ali Lá está Alelo A gente queria botar É Mas é alimentação É isso A gente queria botar gasolina É aqui A última A última É porque é só a grid Será que o baú É assim Vamos tomar O cartão Alelo A bomba é aqui? O cartão Para botar no cartão A bomba Alelo Qualquer uma Qualquer uma Qualquer uma Que eu parar Eu vou botar O que é o cartão? O terceiro poste O terceiro poste? É, conferindo aqui Tem esse poste O terceiro poste é mesmo Vocês aceitam esse cartão Né, Alelo? Sim E queria passar logo? E com a alimentação É A gente passa ali no papo Tá Quanto? 100 Deixa eu lhe falar O Iguatemiah É esse prédio É Logo o sinal Sinal Depois do sinal Se passar os prédios Iguatemiah Tem já que tá assim Tem prêmia? Jogamos de posto Da Casa Brás Não, nós não temos Vou colocar assim Vamos ver se passa Tem o que? Não aceito Não passa ele, né? Ele passa O que a gente recebe É o ticket E esse aí tava passando Era uma máquina que tinha aqui Não tem mais não, sabe? Ah Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Bote 20 Para mim Não, isso que eu quero Ele deve aceitar Pois é Pode ser que aceite Dá pra mim Olha a gasolina aqui Mas o custo de vida Aqui é caro mesmo A gente pensa Ah, Fortaleza Tal Pô, é doido Pagar 5 reais No leite de combustível Galera É Quem vem pra Fortaleza Tem que ter dinheiro Pra botar combustível Ah, tá bem que Aqui em Guatemi De pôr do sinal De pôr do sinal De pôr do sinal De pôr do sinal Vai, vai Não sei, mas acho que é por aqui Estamos entrando aqui no Guatemi Galera Vamos ver Quanto é que é a porrada Que a gente vai pagar Sete reais Cinco horas E aí é o telefone A maquete Eu amo seu velhão Porra mesmo O povo aqui tá abrindo É pro estacionamento coberto Galera Pelo amor de Deus Ah, mas ali é que é VIP Lá em Belém Nós entramos No estacionamento VIP Acabou que veio com 15 reais Eu digo Pôr Como é que a gente lembra De tal carro Olha o boçal aí Tá a contramão Quase batendo na gente O povo aqui é boçal Isso aí é Detalhe importante Você saber Você vindo pra cá Pra Fortaleza O povo Quero mais próximo É, justamente Quero um pouquinho mais próximo Ah, vamos deixar bem aqui No B Deixa eu estacionar direito aqui Vem Conhece um tal de Pega Pernas pra que te quero Não, eu quero saber Onde é a porta Pra eu saber Pra onde as pernas vai Lá está Lá está Por onde nós saímos Daquela vez Mas vamos esperar Um pouquinho É, galera Bora Vamos saindo aqui Do Shopping Guatemi Meu Deus, tá andando Passa um carro aqui atrás Porque tem três entradas Ah, tem que sair Por essa aqui mesmo É, sabe Siga na direção oeste Para Shopping Guatemi Aqui Shopping Guatemi Não É isso Não, ele está Sim Ele não cai pra Paz Vire à direita Em direção Shopping Guatemi Peraí Deixa eu botar Lá Não se dá por nada Agradecendo Sua bendita De nada E aí Vai 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 Em 150 metros Vire à esquerda Na Avenida Sebastião de Abreu É É É É É quem vai lá Para o Paticou Vire à esquerda Na Avenida Sebastião de Abreu Vire à esquerda Não abre Continue por um quilômetro Sim, senhora Esse trajeto evita vias interditadas na rua João Cordeiro Você está no trajeto mais rápido Você chegará ao destino às 21h e 14h Sim, senhora Obrigado É que pra lá está interditada Tem que ser na rádio Tem que ser na rádio Não, mas agora estamos falando sozinho É É É É Sim, senhora A senhora A senhora que manda É 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 Glória Deus É É Quase moleque Vocês já perceberam nas filmagens, ninguém liga o pisca, ninguém aqui em Fortaleza liga o pisca, pode ver, só com o besta. E o besta ligo, por que? Ligou, só com o amor de minha língua, oh meu Deus, o que tu é assim? Mas era pra ele estar ligando há muito tempo. Pois é, é na hora que chegou no sinal. De novo, estamos voltando para o mesmo lugar. Não, é porque está interditado, para ali ela está dando a volta. Estamos voltando para o mesmo lugar. Já vai virar aqui. Ah, tá. É pra tu ficar na direita que tu vai virar para a direita. Ah, tá. Aí vem para a esquerda. Hein? Não, eu andava para a esquerda, amor. Olha lá, lá em cima. E se você não falar, eu estou lendo de som? Eu também, eu estou falando com alguma coisa. Veja quando chegar perto, ela vai falar. Tá. É que eu entendi para virar logo. Não sei se mesmo. Rosana Shalom. O que será que é isso? Rosana Trins. Voltamos para o Cocó. Aqui é a entrada principal do Cocó. Ah, tá. Nós estamos voltando realmente, ó. Nós viemos por lá, ó. Saímos bem aqui, ó. Nessa rua. Lá embaixo. Lá embaixo. É, legal. O que é? É, legal. É, legal. É, legal. É, legal. É, legal. Use qualquer faixa para virar à esquerda e acessar a Avenida Padre Antônio Tomás. Lega as plantas aqui. Em 600 metros, vire à direita na rua Monsenhor Catão. Gatão? Gatão. Gatão. Ah, voltamos para o viaduto. Que era para seguir. Meio trouxa. Vire à direita na rua Monsenhor Catão. Vire à direita na rua Monsenhor Catão. Gatão. Continuem na rua Monsenhor Catão por 800 metros Certo Vou pegar aqui a esquerda que ela sei que passou para a esquerda Todo lugar tem sinal, tem sinalização de volta a ver Você só me disse que não tinha nadinho Aí a pessoa estava se arrebentando Folha 15, BNB Nós estamos aqui perto da Paradeira Sena Aqui descendo aqui vai para lá Vai certinho na Paradeira Sena Descendo aqui Uma vez eu estacionei por aqui Aí eu desci, ó A palavra direta Paradeira Sena Peramar Não vai aí, né? Sim, sim É bem ali no sinal, olha Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida 2 Vire à esquerda na Avenida 2 Aí aqui é aquela avenida principal onde os ônibus já sobem Da da tragrada na Avenida 2 Não vai ser que não seja É a plaquilada sem É uma plaquilada sem Aqui é o avião que está com a fronteira Que sim Lá ali na turra Vamos lá, vamos lá, vamos ver. E o que é isso? Vamos lá, vamos ver. O Brasil vai de todos os lados também São os maiores top A gente vê que lá é só ele mesmo, o centro não tem Aqui é só... Os colunicinhos Vai embora Eu quero pegar essa mão lá, o cara entrou Ah, essa aqui é de ônibus Tá longe Aqui é faixa de ônibus E aí E aí E aí E aí Em 300 metros, vire à direita na Avenida Desembargador Moreira Minha colega, eu te esqueço a bunda da minha amiga, ó E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver se eu abro todos os três aqui E aí Vai viver numa cidade grande é outra coisa, aí a gente olha assim Tudo largo, tudo bonito Abreu dois Abreu dois Abreu três Ah, foi vapor tempo esse daqui E aí É, faz assim por um balãozinho, né Aí, ó... Ah, aqui é o Deota É, como é? Vire à direita na Avenida Desembargador Moreira Aqui é o bairro da Deota Um dos bairros mais caros Em 600 metros, vire à esquerda na Avenida da Abolição Placas para a Praia de Iracina 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 O Deota Você achou para o Deota? Não, acho que não Aham Aham, é Essa praça ali do Descumprimento do Brasil Tu te lembra que nós viemos, estava em Reforma Estava um monte de Itapuma E nós tínhamos que fazer Não sei se foi esse caminho Estava todo fechado A gente tinha saído lá da igreja Tinha deixado o carro perto da igreja lá Que a gente foi... É... Não, nós passamos pela igreja messiânica Nós viemos lá por trás A gente estava andando de noite Não, mas eu falo Acho que era tarde Ao Empório A gente foi de noite no supermer Pois é, lá no Pão de Açúcar Não, lá é Carrefour Não, no Carrefour Não, no Carrefour O Carrefour O Chapim do Leva Parece que... Parece que... Vire à esquerda na Avenida da Abolição Placas para a Praia de Iracena Gente, que coisa Achei que isso A gente estava aqui 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 A de Iracema A de Iracena Aqui é... Direto... Estou todo tempo direto Para andar lá no Dragão do Mar A parte de baixo A parte de baixo Aqui é diretão, não? Pois é, é que vai dar lá no dragão do mar Aqui eu já reconheço Até sendo bem que é por acima Beira-mar ali Eles chamam de Mucuripe Essa região aqui Eu não acho não Beira-mar lá Um café de 7 a 9 Tem café mesmo? Tem Ai que bom Olha, aluga carro Isso daí vai carregando Não, é aluga também Esse carro bem, esse carrinho aí Vai dobrar pra esquerda ou pra direita? Não, vai direita Aí dobra pra esquerda ou pra esquerda Pra esquerda, né? Que vai dar certinho lá, né? Tá certinho Então eu vou ficar aqui na esquerda Olha o engarrafamento É porque tá tendo festa aqui Olha o povo todo fantasiado aí, ó Atenuou e... A gente não vai passar tão cedo aqui O engarrafamento Há um radar de velocidade à frente Acho que dá sentido Rapaz, esse cara bem aí Ó, que tá atirando Ele morava lá em São Luís Amor, às vezes ele mora Às vezes só vem passar o carnaval Não É outro que eu nunca mais olhei Ah, é também Que eu nunca mais olhei Ele era dessa finurinha, ó É esse que ele tá fazendo Os condicionais Aquela vez que eu vim pra Fortaleza Ele tava aqui E depois eu olhei lá em São Luís Ele era dessa finurinha, ó Esse moleque bem aí Ele é primo de... De Sandro Ah, não falei? Ó, que a gente ia pegar a iracema Isso aqui é a iracema Ah, tá subindo Não tá passando direto Pois é, ó Porque tá tendo baile ali, ó Parada gay, é? Poxa, lá Vai Tendo uma parada gay ali Vamos ver uns viados Mas acho que acabou aí já É lá naquela tenda ali Não tá começando Não, acho que... Ó o povo Tem gente descendo Tem gente subindo Tem gente descendo Tem gente subindo Mas é que aqui a gente já tá perto Já? Eu não sei onde eu tô Bom, o começo é pra iracema Na outra esquina Foi que nós subimos ali A gente vai ter que ir lá pra... Depois da Monselotabosa Voltar Entrar pela Monselotabosa E descer lá A gente vai subir aqui direto Aí vai fazer uma volta assim lá Por trás É porque aqui é a cena Pois é Ela vai... Tem que fazer tudo de novo Todas as trevas estão na bunda ali atrás Gente, povo sem bunda, rapaz É... É... Não tem... É só o sinal Eu nem queria que pareça Não é só o sinal Pois é É só o sinal Ó, agora abriu, ó É porque deve ser... Pra que não seja de volta Deve ser... Não, deve ser aquele de um minuto Para um minuto Há de cinco minutos Cinco... Segundos Em cem metros Vire à direita Na rua Antonelli Bezerra Era aqui É... Sai agora, meu irmão Vira lá agora Vire à direita Na rua Antonelli Bezerra Não deu Não... Isso aqui é contra a mão Deve ser aquele... É... Hum... Acho que ela vai querer que a gente volte para o mesmo lugar lá Ó, ela quer que a gente volte para lá Vou subir aqui Vou lá para a Monserio Tabosa, ó Vai, vagabundo Vire à direita Vire à direita na rua Deputado Moreira da Rocha Vire à direita na rua Deputado Moreira da Rocha Vire à direita na rua Deputado Moreira da Rocha Já essas aí tem bunda de mar Então ela pegou de alguém Em cem metros Usem a faixa da direita para virar levemente à direita e acessar a rua Tenente Benévolo Não... É direto Pois é Eu sei mais ou menos porque eu já rodei muito isso aqui Nós aqui... Nós aqui... É... Usoba... A gente vai se goddamn trabalhar um pouquinho... Eu queria que eu tivesse feito isso na frente do ônibus. O trânsito está do mesmo jeito aqui. Aqui eu já conheço um pouquinho. Aqui tem uma bifurcação. Eu não entendi. É proibido... Ah, tá. Os dois se encontram aqui. É proibido subir para lá e descer para lá. Só mais assim. É. Por isso que está essa confusãozinha aqui. Que ele vem e os dois se encontram. É proibido. Mas eu não agradeço. Tem. Você faz o pedido... O churrasquinho do sardinho que entrega lá. Não sei se. O churrasquinho do sardinho do sardinho do sardinho do sardinho. O churrasquinho do sardinho do sardinho do sardinho. É. Tem que pegar muito engarrafamento ainda. Isso aqui tudo está devido a... É chique. É chique É chique São Luiz, na página do Tempo Aí, ó, aí fica barrado Tem que tomar uma rua na frente Tomara que uma rua na frente esteja igual Em 200 metros, vire à direita na rua Nogueira Ascioli Deixa eu fechar Frescura Depois que eu chegar no hotel pode ficar e fuma o que quiser Vai para a pontaria, depois é, né? Vai para a mão na cabeça E deve ser show grande mesmo De malada Estou louvando Nem cola Não, na minha frente não é Se lá em São Luiz eu não deixo, imagina aqui Que eu nem conhecia Olha lá em São Luiz, é tua cidade aqui, não é? Ah, aqui ó, mesmo assim A direita na rua Nogueira Ascioli Deixa eu ver como é que está essa rua Certo Aí que vai Em 300 metros, vire à direita na rua São Luiz Hum Dei três pulinhos Estou colocando o carro aqui na minha casa para poder passar, tá? Estou colocando as franelinhas que estão na frente no carro Eu estou vendo que lá na frente do hotel deve estar essa palhaçada aí Diririri Fanelinha lá Porque fica Não mais por ser propriedade dele, né? Tu vai ver como vai ter gente, vai ter essas franelinhas lá Tu vai ver Por que que eu estou falando isso? Porque simplesmente, ó Essa aqui é a Monsenhor Tabosa É, a gente já está na Monsenhor Tabosa Ela fala São Longuin É louca Três pulinhos, é A gente está na Monsenhor Tabosa Tu vai... Não, já, já Não, já estamos É só descer ali no sinal As bolinhas, pelo menos Deixar, porque... Então é uma benção Vai Mas eu vou... É, eu vou seguindo ela mesmo que ela pediu Diz assim, eu sei, eu sei o que é Não, eu sei Não, eu sei Não, eu sei Só chega mais Só que o trânsito está... É pra cá, amor Hein? Direita Não, entra ali, ó Vai direto Eu sei que é Pode amarrar o engarrafamento Ela está mandando em direto Eu vou direto Tá saindo esse engarrafamento, ó A gente vai pegar acho que uma rua Aquela ruazinha de trás Ó, viu? Aí entra aqui Ó Foi Pronto Tá resolvido, ó Cadê o trânsito? Tá acreditando quando chegar na rua Tá aí, ó Antes nós passamos... Cala a boca Nós passamos por aqui Os GPS não deixaram dentro do mapa A gente tem que entrar no hotel É, uma boa Mas é A gente está bem que o hotel já anda bem aqui na rua É isso? Vire à direita na rua Padre Justino E depois seu destino estará à esquerda Assim Vire à direita na rua Dragão do Mar Não disse que ele estava indo para cuidar ali, sim Vou voltar para casa, não Então É bem que na frente Que em 200 metros Vire à direita na rua Joaquim Alves Vai, vai, vai Vire à direita na rua Joaquim Alves E depois Vire à direita na rua Padre Justino Mas pode? Acho que aqui não pode Ah... Não sei Eu acho que aqui não pode Eu acho que aqui não pode Agora fodeu, amor Pois é Eu não sei, nada eu não sei Boa Eu vou lá na frente ali e volto Ó, o cara está vindo aqui para trás Voltando para o mesmo lugar mesmo Vou aqui direto e vou voltar Mas é isso mesmo, ó Não, a gente passou naquela rua ali, por quê? Vire à direita na rua Padre Justino E depois vire à direita na rua João Cordeiro É isso? Vire à direita na rua João Cordeiro E depois vire à esquerda na rua Padre Justino Não Não É patulhar assim, eu acho Lá está Vire ali, ó Lá está, ó Está tendo festa ainda Merda Já está tendo festa aí Eu tenho que ir a pausar E essa desgraça que está fazendo festa Seu destino está à direita É isso que pode deixar aqui, então Não vou deixar aqui Quero fechar Chegamos Chegamos Que ilha bela, que linda Que ilha bela, que linda Até ela conheci Todo bolejo, todo chamego Coisa de negro que mora ali Se é salsa ou rumba, que balança a bunda